Esse tempo aqui você não tem telefone não, hein? Você tá me assistindo e me julgando. Você achou, meu amor? Eu tinha telefone. Tô aqui não, né? Não. É, em Marcia, um tapuço. Amor, dois anos atrás, né? Olha, sem julgamentos. Vou julgar não, você tava meia. O ano que vem você vai comigo pra Salvador. Pai Deus, eu vou com a minha princesinha. Olha, sonso, tava ainda agora me julgando. Vou julgar a minha mulher. Tava aqui, ó, assistindo meus vídeos no carnaval, gente, me julgando. Só mais. Isso aqui, ó, isso aqui, ele olha só, parecendo uma piriguete. Não pareceu uma piriguete. Ó, uma piriguete dessa. Você era antes, agora você é que é, eu tô chorando, isso. É outro. Rapaz, uma moça animada de algoritmo, você achou. Você tava me chamando aí de quem agora, fala? Não, que assim, né? Você chocou. Para de falsidade. Você chocou, né? Fica se achando aí agora. É só ligar a câmera que ele fica mudando o roteiro, gente. Olha, a Lolane, que ele tá com bebida, namorando o cheiro, é outra Lolane. Que a gente tu é chuteira. Comprometida. Que a gente é chuteira, fica toda pra fintona. É lógico, ué. É lógico. Chinoi, agora, assim, desgachado, marido e mulher... A gente namora. Ae. A gente só vai andar chudinho pra cá, você ali, só com Eva. Então, outro livro. Tá, mas e... Meu Deus. Eu pego essa capinha. Aí, essa gancholchinha. Olha. Aqui tá pafetando demais. Tudo olhando. É. Pegando fogo aí, ó. Ou se eu tivesse aí, ia colocar você no eixo. Ia nada, eu ia te arrastar também. Porque assim, eu sou mais caseiro, né, Landa? Achei de ir a putinha. Você é mais caseiro, porque quando você tá solteiro, ou namorando, né? Quando você tá solteiro, você não é caseiro, não. Porque assim... Ai, você deixa de ser sonso, menino. Ai, cuidado, eu falei, porque eu sou sensível. Hum, aí, eu sou assim, eu não sou mais caseiro. Eu gosto de festinha. As festinhas, eu não gosto muito das festas. Sou convidado a dormir, não de festa. Hum, escolho que eu vou convidado. Já vem com caixa, menina. Vá dormir, esquece. Amor, eu tava dormindo, você fica me acordando. Hum, eu sei. Fala o que você quer falar, o povo agora. Amor, é porque toda vez que eu te pergunto, você fica se esquivando. Mas conta pra mim, como é que foi lá o babado lá com a Abdias? Eu não quero saber não. Ali foi peixe tédico, esquece, peixe. Você quer acabar minha noite, já? Não vi, não lembro, tem um alvo que sabe. Foi peixe tédico. Foi o quê? Peixe tédico. Peixe tédico? Abdi é um canto e amigo meu, amigo de Dabalo. Rapaz, amor. É amigo de Dabalo, bolgueiro, é digital. É amigo profissional. É um peixe tédico. É um peixe tédico. É um peixe tédico.